Olha só pessoal, atenção, nós vamos voltar a falar deste caso de repercussão. Já me dá as imagens, por favor. Atenção você que tá aí, você que tá chegando agora, a gente tá trazendo uma cobertura deste caso, este homem que covardemente atirou nessa moça pelas costas, ela que estava num salão de beleza lá na cidade de Goiatuba. Pra trazer mais informações detalhadas deste caso, eu quero conversar agora com uma amiga da vítima, a Joyce, que tá aqui com a gente ao vivo no Cidade Alerta, ela que vai poder trazer aí esclarecimentos. Boa noite, Joyce. O que vocês estão sabendo de tudo que aconteceu? E antes mesmo de detalhar sobre isso, eu quero saber o que vocês sabem aí sobre o atual estado de saúde dessa moça. Boa noite novamente. Boa noite, tudo bem? Eu conversei com a mãe dela, tem uns 30 minutos, a mãe dela mandou mensagem, que estão fazendo exames nela ainda, mas não sabe o quadro clínico dela geral, mas ela tá lúcida, ela não perdeu a lucidez em nenhum momento, e pela gravidade do que aconteceu, ela tá muito, tá bem, mas assim, agora eu tô esperando ver como que vai vir os exames. Joyce, é uma menina muito jovem, né? Parece que eu ouvi falar que é 19 anos que ela tem? Sim, sim. E ela tava ali pra ser atendida, quem que é esse homem suspeito de ter feito isso? Ela já vinha recebendo ameaças, vocês sabem de alguma coisa? Não, eu só sei do ocorrido que aconteceu aqui no salão, porque eu trabalho aqui, e ela tava marcada pra mim, era oito horas, ela tava marcada na minha agenda, só que eu tive um atraso, eu atrasei uns dez minutos, eu cheguei aqui por volta de umas oito, oito e dez, mais ou menos, oito e nove, oito e dez. Aí eu cheguei aqui no salão, cumprimentei, ela tava conversando com ele, do lado, não tinha nenhum... ela não tava brigando, eles não estavam discutindo, eu nem imaginei que ele poderia fazer isso com ela. E aí, quando eu chamei ela pro lavatório, que é do outro lado do salão, ela levantou, daqui ela levantou, eu escutei um estombo, mas o primeiro tiro eu não vi, porque eu não entendi que era um tiro, eu nunca imaginei que seria um tiro, nem ela que ia. Aí o segundo tiro, eu já entendi o que que era, porque foi a hora que a gente viu. Tinha várias pessoas no salão, porque esse salão é um salão muito familiar, um salão que fica muita criança, é um salão muito familiar, mas no momento só tava eu e mais uma colega de trabalho, outra cliente e o marido da minha patrulha. Logicamente, vocês ficaram ali desesperados e assustados demais na hora, né? Muito, 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 muito. Nem os meus piores pesadelos, eu pensei que eu ia acordar no dia de terça-feira e ia acontecer uma coisa dessa, principalmente com a pessoa que é. Porque a Júlia é uma moça educada ao extremo, de uma família muito boa, de uma índole muito boa, uma menina muito educada, uma filha muito boa, porque a gente fala sempre aqui, porque a gente não tem clientes amigas, as clientes viram amigas da gente e por a gente conviver aqui, a gente vê o tratamento da pessoa, vê a educação da pessoa, sabe? Um menino muito boa mesmo. E aí, qual foi a cena que se deu depois? O suspeito correu de imediato? Como é que a vítima ficou lá? Qual foi a cena seguinte? Aí ele correu, mas assim, ele deu passos largos. Eu lembro isso, ele deu passos largos. E aí, na hora que ele chegou na porta, ele já entrou dentro do carro dele, o carro dele estava na porta do salão. O carro dele estava fechando dois carros e a hora que o carro dele estava ligado, ele entrou para dentro do carro dele. Foi isso só. Ele não falou nada, ele não esboçou nenhuma reação. Assim que eu cheguei, eu dei um bom dia para ela e dei um bom dia para ele. E ele não deu bom dia, mas assim, uma cara muito boa, não esboçou nenhuma reação, assim, que estava brigando ou nada. Ele estava com a cara normal, assim, com o rosto normal, para a pessoa estivesse acompanhando a esposa no salão de beleza. Foi uma coisa muito... O que acontece é que muito no salão, os lábios vêm, os caras que a gente foi. Sim, com certeza. E ela chegou a desmaiar ali na hora, né? Claro que vocês foram ali, pediram ajuda. Como é que ela estava? Ela tem uma... É uma menina que tem uma força muito grande, porque assim que aconteceu, eu entrei em desespero, eu gritei muito na rua, porque eu precisava de gritar para alguém ligar para a polícia, porque eu nem... Na hora, eu nem sabia onde estava o meu celular. A gente estava aqui dentro, um zumbido muito grande envolvido. Aí a gente... Eu peguei... Aí a gente saiu... Eu saí gritando lá fora. Aí a hora que eu voltei, eu vi que ela estava conversando. Aí a gente arrumou o corpinho dela e ficou ali com ela todo o tempo. E a gente orou muito por ela. A gente ministrou muita vida no corpo dela. Outra empresária aqui, do vizinho nosso, chegou e a gente segurou a mão dela o tempo inteiro. A outra funcionária ficou na cabeça dela e a gente muito desesperada e ela acalmou. Gente, eu estou bem. E a gente falava, conversa com a gente, conversa com a gente. E em todo momento ela conversando e ela que acalmava a gente. Calma, gente, eu estou bem. Eu estou bem. Meu Deus, que caso absurdo. Muito obrigado pelas informações, Joyce. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Obrigada. Obrigada. Aí eu posso, eu só quero dar uma ressalva. Posso? Claro. Em nome do nosso salão aqui, porque a gente fala que ela não é um comércio, é uma família. Porque todos os dias a gente acorda cedo, a gente vem trabalhar, a gente fica mais dentro do salão do que dentro da própria casa da gente. Em nome de todas, a minha patroa, a funcionária, a gente quer deixar que todo mundo ore por ela. que Deus abençoe muito ela, que ela saiba que ela tem uma família aqui dentro do salão e qualquer coisa que ela precisar. Com certeza. Um abraço para vocês aí, tá? Fiquei com Deus. Muito obrigada. Inclusive, a gente continua falando desse caso, pessoal. O Fred Silveira está me chamando. Ele que está, ela foi transferida, né? Ela foi atendida ali, foi transferida do hospital de Goiatuba aqui para Ougol, onde está o Fred Silveira, que tem mais informações. Fred? Exatamente, Branquinha. A gente continua aqui da porta do hospital, onde essa vítima continua internada no pronto-socorro. O estado de saúde, como nós trouxemos agora há pouco, é regular, ela está tendo todo o acompanhamento, mas, graças a Deus, está bem, está consciente e também respira sem a ajuda de aparelhos. A gente recebeu informações agora há pouco de que, assim que o crime aconteceu, as diligências já se iniciaram, a polícia já conseguiu identificar depois de ouvir testemunhas e também de colher algumas imagens do circuito de segurança, não somente do salão, como também de outras casas e comércios ali da região. A polícia, então, conseguiu identificar o autor e, nesse momento, faz essas buscas para tentar encontrá-lo. A nossa equipe tentou, junto da polícia, o nome desse autor, tem-se aí a suspeita de ser o ex-companheiro, mas a polícia disse que prefere, por enquanto, não divulgar o nome para que isso não atrapalhe nas investigações e também nas buscas. Mas a própria Polícia Civil acredita que, o mais rápido possível, esse homem que atirou covardemente nessa mulher vai estar preso. Branquinho? Eu também acredito nisso, quero acreditar, né, Fred? Que esse homem vai ser preso o quanto antes, né? Porque ele fez isso hoje, logo pela manhã, a informação aqui que chegou para a gente de uma pessoa que estava lá, de uma testemunha ocular aí do crime, dessa tentativa de feminicídio, foi logo pela manhã, já são seis e quarenta e nove, eu quero ter certeza que esse homem perigoso, porque alguém que faz uma covardia dessa de atirar pelas costas contra uma mulher, dois tiros, atirou ali, quando viu que ela estava caída, né, pensou, matei, foi embora, inclusive deixou o carro ligado, pelo que a testemunha trouxe aqui, eu quero acreditar que a polícia vai sim colocar as mãos neste homem, nós vamos saber, né, porque até é uma resposta para a sociedade, nós vamos saber quem é que teve, eu ia falar coragem, mas já me corrijo antes mesmo, coragem não, quem é corajoso não faz isso, quem é que teve a covardia de fazer uma coisa dessa com essa moça de apenas 19 anos, valeu Fred, qualquer novidade aí sobre o estado de saúde dela, qualquer notícia, pode chamar, a gente faz o link direto contigo, prioridade para o ao vivo.